Aplausos Continuando do Jardim Três Maria, São Paulo Ministério de Dança Infanto Juvenil Missão Noar Alegria, amor, paz, união com o Senhor em nossas vidas é o que buscamos a cada dia A oração nos fortalece em cada aula e nos faz sermos diferentes a cada dia Principalmente em nossas famílias Obrigada Senhor, pois realmente és nosso tudo E é essa alegria, amor, paz e união Que queremos mostrar através dessa coreografia Coreógrafos Kelly Cristina e Flávia Cristina Quero te agradecer meu Senhor e meu Deus Pelo sol, pela lua, as estrenas, o céu e o fio Pela chuva que cai fecundando a mente na terra Crescerá o nosso alimento Força pra viver Te agradeço meu Deus por nos dar o teu filho Jesus Por nos dar o tua paz Por nos dar o teu carinho e o teu amor Te agradeço meu Deus por nos dar o teu amor Te agradeço meu Deus por nos dar o teu amor Por nos dar o teu amor Pois para graça meu Deus por nos dar o teu amor E pra graça E pra graça meu Deus por nos dar o teu amor E pra graça meu Deus por nos dar o teu amor E essa graça me ameaça final e final. Quando é bom ser, comunidade Esconde amor e perdão, nada é verdade O tempo exagia a convidência Partilha a despediência De sonhar De sonhar Sonhar com o céu Sonhar com o mar Sonhar com a despedida A brilhar Sonhar com o céu Com Jesus e Maria Saber que o dia chega no mar Sonhar com o céu Com Jesus e Maria Saber que o dia chega no mar Sonhar com o céu Sonhar com o céu Com Jesus e Maria Sonhar com o céu Estão com o céu Sonhar com o céu Sonhar com o céu Sonhar com o céu Obrigado.